Agora a gente vai ter uma entrevista ao vivo aqui em Brasília com o ministro das Relações Exteriores, ministro Ernesto Araújo, ele já está aqui com a gente, vamos lá, vamos... Isso aí, a gente conseguiu dividir essa tela, vamos participar dessa entrevista todos nós, Luciana, Cássio, também o nosso analista de política, Caio Junqueira. Ministro, muito boa tarde, obrigado pela presença nessa entrevista ao vivo aqui no Visão CNN, ministro, eu queria começar essa entrevista perguntando no seguinte ponto, repatriação. Quantos brasileiros ainda estão fora do Brasil e querem ser repatriados? O senhor pode atualizar esses dados para a gente? Eu já recebi uma informação que tem 127 brasileiros que já estão vindo agora da cidade do Cairo, do Egito, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, prazer estar com vocês. Exatamente, hoje chega o quinto voo já afetado de repatriação que nós estamos fazendo através do Itamaraty, vindo do Cairo. Nós já conseguimos trazer de diferentes maneiras, ajudar a trazer mais de 11 mil brasileiros, e ainda calculamos que haja no exterior um pouco menos de 6 mil, 5 mil, 900, algo assim, que ainda estão em dificuldades e que estamos ajudando a trazer de volta para o Brasil. Então, já trabalhamos de várias maneiras com as companhias aéreas, e agora estamos trabalhando basicamente com o fretamento de voos, o governo brasileiro fretando voos, para trazer os brasileiros que não têm mais opções, outras opções para voltar para o Brasil. Ministro, como é que está essa organização agora? Primeiro, estão vindo esses brasileiros agora da cidade do Cairo, do Egito. Tem algum país, eu lembro que logo no meio de toda essa pandemia, o senhor deu uma entrevista, inclusive, ao vivo aqui também para a gente, na CNN Brasil, o senhor disse que o país Portugal era o país que mais tinha brasileiros tentando retornar para o Brasil. Continua sendo Portugal, ministro? Continua sendo, quantitativamente, Portugal tem grande número, estamos planejando também voos fretados de Portugal, temos já planejado um voo para a Vida Índia, deve chegar no sábado, pensando em voos também para a Ásia, Austrália, Nova Zelândia, que é uma região que concentra vários brasileiros, também de difícil acesso, de difícil conexão pela distância, mas Portugal continua sendo, todos são prioridade, Portugal, pelo número de brasileiros, é uma atenção especial, claro que a gente presta, e esse trabalho continua, vamos, se não houver outra maneira, e aparentemente não há, vamos certamente trazer os brasileiros que estão em Portugal com voos fretados. São quantos, ministro, o senhor pode esclarecer para a gente, quantos estão em Portugal aguardando essa repatriação? Sim, em torno de 2 mil, em torno de 2 mil brasileiros. Já vieram, acho que uns 5 mil brasileiros provenientes de Portugal, muitos deles em voos de companhias aéreas, não em voos fretados, mas nos quais a gente ajudou a conseguir os lugares, negociando com as companhias, apoiando também as pessoas que estavam ali, às vezes, no aeroporto de Lisboa, sem ter onde ficar, o consulado, a embaixada, apoiaram tudo isso, e agora praticamente não há mais voos comerciais, comerciais, então o recurso ao fretamento se impõe, e é isso que nós estamos fazendo. Oi, ministro, Caio Junqueira aqui de Brasília, boa tarde. Ministro, falando um pouco aqui de Estados Unidos, porque nesta tarde o Bernie Sanders desistiu lá da candidatura, renunciou à candidatura dele pelo partido lá nos Estados Unidos. Eu queria saber como o senhor viu essa desistência e como o Itamaraty está olhando essa eleição americana, há uma posição, ou uma, pode dizer, até uma torcida pela vitória do presidente Donald Trump? Olha, nós estamos construindo uma relação muito profunda e muito produtiva com os Estados Unidos entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, mas tudo aquilo que a gente está construindo são iniciativas de longo prazo, que vão ser boas para os países no longo prazo, então o que nós queremos, claro, é aproveitar esse momento onde há uma afinidade muito grande entre os presidentes para lançar essas iniciativas, mas elas evidentemente não se esgotam nesse governo, nessa administração. E temos certeza que qualquer que seja o futuro nos Estados Unidos, de uma eleição, haverá continuação desse interesse de uma parceria profunda com o Brasil, por parte dos Estados Unidos, então isso para nós é absolutamente normal. O que nós queremos, claro, é, como eu dizia, aproveitar esse momento, porque a partir da liderança dos presidentes nós estamos conseguindo coisas que não tínhamos conseguido antes, que eram, em muitos casos, sonhos aí do setor produtivo brasileiro, do setor tecnológico, por exemplo, e estamos começando a conseguir. Mas, enfim, temos certeza que isso são sementes que nós estamos plantando para o futuro. Então, ministro, mas se, vamos supor, se o Trump perde, essa estratégia, essa aliança estratégica do Itamaraty com os Estados Unidos também não fica prejudicada iniciar uma nova relação com o presidente de oposição ao Trump lá nos Estados Unidos? Primeiro, não é uma estratégia do Itamaraty, é uma estratégia do Brasil, que o Itamaraty tem ajudado a montar e a executar, mas é uma estratégia do Brasil, em benefício do Brasil e, acreditamos, também dos Estados Unidos. Então, não, assim, são democracias, são duas democracias, então, numa democracia você tem, muitas vezes, alternância de poder, e não é pelo fato que há uma alternância de poder que a gente não vai construir aquilo que pode construir em um determinado momento. E eu tenho certeza, como eu dizia, que são coisas boas também para os Estados Unidos, que nós estamos construindo, então, na hipótese de um governo diferente nos Estados Unidos, eu só prevejo o interesse em continuar com essa linha e, assim como no nosso caso aqui, são coisas benéficas para o Brasil, é claro que cada governo, cada governante tem o seu estilo e as suas prioridades, mas aquilo que nós estamos fazendo com base, né, num excelente relacionamento pessoal dos presidentes, não se esgota, evidentemente, nesse relacionamento, são coisas profundas, são coisas que têm um interesse econômico, que têm um interesse na segurança, na defesa, etc. Portanto, os presidentes são, digamos, uma alavanca de avanços, mas esses avanços têm uma lógica em si mesma e essa lógica, eu tenho certeza que prevalecerá qualquer que seja o cenário político nos Estados Unidos. Ministro, é o Yuri Pita falando aqui de São Paulo, boa tarde, obrigado por nos atender aqui, o jornalismo da CNN. Eu queria que o senhor falasse sobre como estão as relações com a China em relação à compra de equipamentos para o atendimento da pandemia, seja respiradores, equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde. Eu queria que o senhor esclarecesse se houve alguma, foi necessário algum tipo de contato específico do Itamaraty com o governo chinês para tratar dessas questões e qual a garantia que o senhor pode dar de que as compras que os governos brasileiros, seja federal, estaduais e municipais, façam da China vão realmente chegar ao Brasil. Sim, estão sendo feitas várias compras, quem coordena isso basicamente é o Ministério da Saúde, de equipamentos, e não vemos problema nenhum, não detectamos nenhum tipo de problema, nada que exigisse algum tipo de intervenção, digamos, diplomática, política, são compras que estão se processando normalmente, tanto quanto a gente saiba, que são importantíssimas, claro, para o nosso sistema de saúde. Todo o apoio que, especialmente através da nossa Embaixada em Pequim, seja necessário para identificar fornecedores, para, às vezes, acelerar tramitações, nós estamos prontos a fazer. Há, evidentemente, uma competição mundial muito grande por equipamento médico nesse momento, mas acho que está fluindo muito bem a importação de material em relação à China, até agora não detectamos nenhum problema. Ministro Luciana, aqui falando, eu queria seguir um pouco essa linha da pergunta do Yuri Pitta, mas falando dos Estados Unidos, nós tivemos um problema que precisou, inclusive, que a Embaixada dos Estados Unidos falasse sobre esse tema, sobre compra de equipamentos, que teria ficado preso no aeroporto de Miami. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco da relação diplomática, em relação a essa temática de disputa por equipamentos com os Estados Unidos, e que o senhor falasse também da relação diplomática com a China, se ela fica um pouco arranhada depois de alguns episódios que a gente tem visto, em relação a alguns setores do governo, em relação ao governo chinês. Certo, em relação ao equipamento dos Estados Unidos, houve um, acho que algum mal entendido, que a própria Embaixada Americana aqui em Brasília esclareceu, que a nossa Embaixada em Washington também ajudou a esclarecer, não houve nenhum desvio, digamos, de equipamentos que tivessem prometidos ao Brasil e que tivessem sido bloqueados de alguma maneira pelos Estados Unidos, isso não ocorreu. Há uma disponibilidade muito grande de cooperação por parte dos Estados Unidos, assim como por parte da China, como nós falávamos antes. Claro que num quadro onde todos os países estão sob pressão no seu sistema de saúde, mas nas conversas que nós tivemos já aqui com o novo embaixador americano, em Brasília, que é um excelente embaixador, embaixador Todd Champion, ficou muito claro a grande disposição americana de cooperar conosco na nossa capacitação aqui do nosso sistema de saúde para lidar com a questão do coronavírus. Então, isso está correndo muito bem também, de uma maneira muito fluida. É claro que é uma situação muito intensa no mundo todo, cada dia surgem aí novas demandas, novas situações, mas não há nenhum problema, acredito, com os Estados Unidos, assim como também não há com a China. E para falar então da relação como um todo com a China, é uma relação muito madura, é uma relação muito produtiva também, uma relação que é boa tanto para o Brasil quanto para a China, em diferentes setores, setor agrícola, que tem um peso muito grande. O Brasil contribui muito para a segurança agrícola e a segurança alimentar, sobretudo da China, assim como as importações chinesas são importantes imensamente para o nosso setor produtivo, de modo que é uma relação madura e é uma relação mutuamente benéfica, muito sólida e que continua muito bem. Ministro, antes da gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que o senhor situasse as pessoas que estão em casa onde o senhor está agora, porque a gente está vendo daqui no vídeo, a gente consegue ver bastante uma equipe toda trabalhando, várias pessoas usando máscaras. O senhor está onde agora? É um gabinete de crise? É aí que vocês se reúnem? O senhor pode esclarecer isso para a gente, por favor? Isso, exato. Aqui é o centro de operações, aqui no Palácio do Planalto, onde permanentemente as pessoas de todas as áreas, todos os ministérios e todas as áreas envolvidas, estão aqui presentes, coordenando atividades. Praticamente todas as iniciativas são multissetoriais, envolvem diferentes ministérios. Tudo que eu falei da repatriação, é claro que o Itamaraty tem uma centralidade nisso, porque é o ministério que tem a incumbência de assistência a brasileiros no exterior, todo o apoio consular, com a nossa rede de postos e com a nossa estrutura em Brasília. Mas isso envolveu já a defesa, a Força Aérea Brasileira, para um dos voos de repatriação. Então, envolveu o Ministério do Turismo, a Embratur, que ajudaram muito em vários momentos, no contato com as companhias, na organização da repatriação, a ANAC, a Agência de Aviação Civil, várias entidades participaram, sempre, claro, o Ministério da Saúde e a Anvisa presentes em tudo que tem a ver com essa situação, envolve, antes de mais nada, claro, uma questão sanitária. Então, justamente o tema da repatriação, com o qual a gente começou, é interessante mencionar, porque ele é um bom exemplo dessa coordenação, que está funcionando, funcionando de maneira muito intensa, muito boa, aqui, centrada aqui, nesse centro de operações, aqui é o centro pulsante de tudo que o governo brasileiro está fazendo, programando, pela população brasileira, em todas as áreas, nesse momento, as coisas estão funcionando, como vocês sabem, e acredito que essa repatriação dos brasileiros, que é talvez a principal contribuição que o Itamaraty está dando para esse processo, algumas outras também, mas essa é fundamental, é um bom exemplo de como as coisas estão funcionando, com essa coordenação muito ágil e permanente. Ministro, desculpa, um último pedido para o senhor, já que a gente está falando em repatriação novamente, para o brasileiro que está fora do Brasil, sofrendo nesse momento, qual é a dica, onde ele deve ir, quem ele deve procurar? Muitos estão falando das embaixadas fechadas. Isso, o fundamental é acompanhar nas nossas redes sociais, onde está o formulário para a pessoa se inscrever e dizer, olha, minha situação é tal, estou em tal lugar, meu contato é esse, para que a gente tenha as pessoas todas, que têm alguma dificuldade, os viajantes brasileiros, em dificuldade, presentes no nosso mapa, na nossa organização, na nossa programação. Os consulados em algumas cidades, em muitas cidades e embaixadas estão fechados, não porque nós queiramos, mas porque estão seguindo as normas locais que exigem o fechamento de repartições, o fechamento de prédios, lockdown, etc. Então, mas as pessoas estão trabalhando, os funcionários estão trabalhando, interruptamente, disponíveis por telefone, às vezes o volume de telefone é muito grande, de telefonemas em um determinado consulado, então temos aqui na central também o atendimento por telefone, mas dado o volume, é uma operação sem precedentes, números sem precedentes, estamos aí já falando de um total de talvez 17 mil brasileiros, entre os que já vieram, os que estão por vir, isso exige uma maquinária, digamos, de acompanhamento que é grande, nós temos isso, às vezes demora um pouco a ter o contato, por isso que é tão importante o formulário para que as pessoas estejam no mapa. Então, acho que o fundamental é isso, acompanhar nas nossas redes sociais, do Itamaraty, e o brasileiro que está em dificuldade de se inscrever lá, porque ao se inscrever, o nome dele entra na nossa programação, as pessoas serão atendidas, queríamos que pudessem ser todos hoje, né, todos pudessem ser repatriados hoje, mas como é difícil toda a operação, mas isso vai acontecer para todos os brasileiros que nos procuram. Muito obrigada, ministro Ernesto Araújo, por separar um pouquinho do seu tempo aqui dessa tarde para falar com a gente, esclarecer dúvidas, gente. O ministro acabou de esclarecer muitas dúvidas, inclusive sobre a relação diplomática com os Estados Unidos na compra de equipamentos, e classificou a relação diplomática com a China de madura. Muito obrigada, ministro, e aos meus colegas também que estiveram aqui. Cássio, isso com você.